Olha só, tenho aqui dois lenços Olha que coisa linda, dois lenços Vou amarrar aqui e olha o que vai acontecer Tem música? Fundo musical aí Música tá mágico, Murilo, música Pronto Vai É o programa Leriato Tá seguro, seguro Seguro Vamos contar até três Dole uma Dole duas Dole três, puxa Uau Arranho, arranho, arranho Arranho, arranho Ele é bem arrochadinho mesmo Arranho, arranho Arranho, arranho O bicho tá em osso Tava no osso agora O bicho fica em osso Isso aí, pra vocês verem É o Mister Vão Do programa Leriato Cê viu o tamanho da cueca? Pense numa cuequinha fedorenda Rapaz, no asalza morta Os ovos gore e o maio de coentro Rapaz, o negócio é sério Essa daqui é aquela que vinha três no copinho Eu tive o prazer de alcançar Vinha três no copinho A cueca do copinho Que chama Ele gosta de Foi bom demais, rapaz Gosta de tudo arrochadinho, né? A cueca dá pro meu sobrinho Nossa amiga aqui Ficou afim de você É fã É fã número um Vamos fazer o que é com a bichinha Chega, Leri Vem pra cá, Leri Vai Tá dando de amarelo também a bichinha Um leque, tá bom? Um leque Música Ele vai explicar Ele vai explicar Vamos ver se ela tem habilidade com leque, né? Você já abriu algum leque? Já abriu tanta coisa, querida Ai meu Deus Marmelino Ô gente Ó, é simples, ó Simples, é só fazer isso, tá? Vai só abrir o leque Abre o leque Vai lá Vai abrir Ô Quebrou o leque? Não Quebrou o leque? Quebrou o leque? Quebrou o leque? Já abriu tanta coisa Isso foi caro De novo Vai Abre Abriu Nossa Quebrou o leque Calma aí, calma aí Diga assim, sem salabim Sem salabim Pegou fogo no capim Pegou fogo no... Abracadabra Abracadabra Sovaco de cabra Sovaco de cabra Isso é simples Vai abrir de novo, tu vai abrir de novo Vai abrir Abra direito Você disse que já abriu tantas vezes É porque ela é muito bruta Abra direito esse negócio, Leriet É porque ela é muito bruta É Devagar Abre devagar Vai, abre devagar Abre, bem devagarzinho Vai Música, Murilo, pra ela abrir Música 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 A bicha é desmantelada A bicha tá esculhambada Ela tá nervosa A bicha desmantelada Pelo amor de Deus Vamos fazer outra Vamos fazer outra Essa daí não deu certo Vamos fazer outra Eu vou fazer essa aqui Certo? Pronto É uma mágica de coragem Você é corajosa Tu tem coragem ou não tem? Eu tenho Mas depois desse negócio Não se preocupe não, que essa aqui é mais leve. É só ser corajoso. Tudo o que eu fizer, você faz, tá bom? Deixa de cerimonha, porra. Ela tá se fazendo de difícil, essa bicha. É o seguinte... Preste atenção! Você vai pegar o copo, colocar sobre a cabeça, certo? E vai contar assim, ó. Vira de costa, tá bacana isso? Vira de costa. Tem uma coisa que ela não sabe, é virar de costa. Ela não sabe o que é isso, não. Primeiro vai ser eu, tá? Eu vou ensinar, ó. Vou contar assim, ó. Dole uma, dole duas, dole três, aí vira o copo. Tá ok? É fácil ou não é? Vai, vai, vai. Eu vou contar. Calma aí, vamos deixar a brincadeira mais animada. Vamos ensaiar? Pronto. Vamos ensaiar. Vai aqui. Pronto? Vamos deixar mais animado. Vai, animado. Olha, presta atenção! Traz o copo. Vira pra frente a bichinha. Vai dar assim. Vai não, vai dar não. Vou abrir. Cuidar da chapinha. Você fez chapinha, o progressivo foi... Fez chapinha. Vamos lá. Vamos colocar água pra ficar mais... Mais animado. Mais animado. Vai desmanchar a escovinha da bicha. Olha a água. Água, água, água. Boa. Ela vai ser o rosa. O rosa, o dela. Esse aí é o teu. O rosa. Tá bom. Botou gel, né? Aqui pode ser mais um pouquinho? Aqui é o dela. É o dela. Tá bom? Mais. Mais. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui pode ser mais um pouquinho. Não. Nossa senhora, Paulo. É a pelinha. Vai lá. Eu quero te salvar. Com as duas mãos, tá? Com as duas mãos, tá? Segura. Olha a primeira parte. Segura. Segura, primeiro vai. Vira de costa. Vira de costa, de costa. De costa, Leriette. Olha, primeiro eu ou você. Tu vai primeiro ou depois? Vamos saber se ela entendeu como é Primeiro, dole 1 Vai contando Dole 2 e dole 3 Pronto Pronto, muito bem Será que essa câmera pegou? Agora vai ser eu, vai ser eu, viu? É certo Primeiro é eu, depois é você Dole 1, dole 2, dole 3 Pronto Sumiu? Sumiu Ah, é agora Sumiu Agora é você É agora É agora Vai pra contar, bicho Confia, confia Eu vou contar pra tu Se eu fosse tu, eu não sei não, viu? Mas sei lá Eu vou contar Vamos lá, eu vou dar ali Olha pra cá, musica Vai tomar no caneco Dole 1 Dole 1 Dole 2 Dole 2 Olha Dole 3 Ó, faz o gesto mágico Benze Chama meu pato em si E vira Vira o copo agora Vira o copo Aê Ai!